Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre nega pedidos de liberdade a Antônio Palocci. Repórter Viviane Novast tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. O ex-ministro Antônio Palocci teve o pedido de liberdade negado em um dos processos da Operação Lava Jato. O desembargador João Pedro Gebran Neto justificou que outros pedidos de habeas corpus já foram recusados. E ele citou como exemplo as decisões do ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e do Superior Tribunal de Justiça. Viviane, o mesmo desembargador também negou um pedido do ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, não foi isso? É isso mesmo, William. O desembargador João Pedro Gebran Neto negou eliminar que pedia a liberdade de Vacari. Mas essa, William, é uma decisão parcial. O pedido de habeas corpus feito pela defesa de Vacari ainda deverá ser analisado pelo colegiado do tribunal. William. Obrigado pelas suas informações, Viviane.